Para garantir o pagamento dos salários dos professores, o governo federal antecipou o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação, a nove estados. O valor depositado nesta terça-feira foi de R$ 1,25 bilhão. Desde 2011, esse repasse era anual e feito até abril do ano seguinte. Com a medida, o governo quer garantir o pagamento do piso nacional da categoria, que atualmente é de R$ 2.135. A partir de janeiro do ano que vem, esse repasse de recursos da União, que complementa o piso salarial dos professores, será feito mês a mês. Segundo o governo, o cronograma anterior causava transtornos aos caixas dos estados e municípios mais pobres. É mais um componente positivo que vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir, na data da lei, o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses, mês a mês, a partir de 2017, para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. Os recursos do Fundeb são destinados aos estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional estabelecido pela União por aluno a cada ano. Em 2016, esse valor foi estipulado em R$ 2.739,80. Em 2017, vai subir para R$ 2.875,03.